Você já pensou em explorar alguma habilidade sua ou aprender algo novo e ganhar dinheiro com isso? Eu sou Renata Porriel do blog façasuavidamelhor.com.br E no vídeo de hoje eu trago 7 ideias para trabalhar em casa. Mas antes, se inscreva no canal se você já gostou do assunto do vídeo Deixe aquele like amigo para mim e não se esqueça de ativar as notificações. E sem mais delongas, vamos às 7 ideias. A primeira ideia é trabalhar com artesanato. Você que já tem essa habilidade e está esperando uma forcinha para começar Então comece apresentando para sua família, apresentando para seus amigos E ainda tenha a possibilidade de divulgar o seu trabalho, as suas peças de artesanato Em sites como Eloset, Mercado Livre e ainda tem as redes sociais para te ajudar E se você quer aprender a trabalhar com artesanato Eu te indico um treinamento chamado Fábrica de Luxos Você pode ganhar até 3 mil reais por mês com peças de luxos para bebês Eu como mãe posso dizer com propriedade que você vai conseguir vender suas peças sim Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link desse treinamento para você conhecer A segunda dica é trabalhar como afiliado Eu montei a minha estrutura online e faço a divulgação de produtos ou infoprodutos Que vai atender a necessidade da minha audiência ou dos meus potenciais clientes E com a indicação desse infoproduto eu ganho a minha comissão E se você quer saber como eu montei a minha estrutura, como eu faço esse trabalho Eu indico para você um treinamento chamado Fórmula Negócio Online Que ensina passo a passo, clique a clique Toda a estrutura online que você precisa ter para trabalhar como afiliado Então eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você acessar A terceira dica é trabalhar com e-commerce Temos grandes plataformas como Mercado Livre ou LX para você divulgar o seu produto Ou fazer desapegas de produtos que você não usa mais Você que trabalha com artesanato, aquela primeira opção que eu dei aqui do vídeo Essas plataformas também são bem legais para você divulgar o seu trabalho Eu mesmo conheço pessoas que estão crescendo trabalhando no e-commerce Eu acho que vale a pena você dar uma conferida A quarta ideia é você trabalhar com tradução Você que sabe outro idioma Tem sempre alguém precisando desse tipo de trabalho Divulgue nas redes sociais e em sites como Orkana e Feche Parcerias É bem legal E aproveitando o gancho de quem sabe outro idioma Dar aulas também é uma ótima opção Você pode montar sua própria metodologia e transformar isso em um curso online E quem sabe você não se torna um infoprodutor Fica a dica A sexta ideia é você administrar as redes sociais Tem muitas empresas que não tem tempo de fazer esse trabalho E contratam pessoas para poder administrar as redes sociais E se você se interessou por essa ideia Gostaria de aprender mais a administrar as redes sociais e aprender a divulgar o negócio no Instagram Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link de treinamento chamado Potencialize Ista Esse treinamento vai te ajudar a administrar essa rede social A sétima dica é venda de produtos Tem muitas empresas muito boas que trabalham com vendas diretas Como a Renaudet, a Natura, a Avon, a Herbalife E algumas delas chegam a pagar 100% de lucro nas vendas Vale a pena você pesquisar e verificar a que melhor se encaixa no seu perfil Essas foram as 7 dicas para trabalhar em casa Se você gostou de alguma vez agarre e comece logo Falamos sobre trabalhar com artesanato Trabalhar com afiliada Trabalhar com e-commerce Falamos também sobre tradução e aulas com outro idioma Administração das redes sociais e vendas de produtos E se você gostou desse vídeo, deixa aquele like amigo para mim Não se esqueça de se inscrever aqui no canal E ative o sininho para ser notificado Deixa aqui nos comentários para mim se você gostou desse assunto E qual o assunto você gostaria que eu trouxesse aqui para o canal E eu vou ficando por aqui Eu te encontro no próximo vídeo Tchau, tchau Tchau